Meus amigos, vamos fazer agora uma visita a casa de Roberto Carlos, a casa do rei aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Mas por que essa placa aí, da princesa ao rei? É que Cachoeiro é chamada de princesa do sul. E é uma homenagem que foi feita ao rei Roberto Carlos, saindo da princesa do sul para o rei Roberto Carlos. Olha aí, Roberto Carlos foi nascido aqui em Cachoeiro de Itapemirim em 19 de abril de 1941. Nascido aí, nessa casa aí que você está vendo nesse momento. Olha, a casa está toda preservada, com as cores originais, repintada aí com as cores originais. E você está vendo aí as árvores, o jardim, aquele tanque antigo, onde a gente lavava roupa. Olha aí, a casa em volta, em frente, a escadaria, aí a homenagem do poder público. Vamos entrar na casa do rei, na casa onde nasceu o Roberto Carlos. Vamos entrar, então. Olha aí, há o portão aí. Tem até música sobre isso, né? Entrando aqui na casa onde nasceu o cantor Roberto Carlos, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Olha aí a área, o quintal. Lembrando que você pode visitar essa casa durante a semana de segunda a sexta, entre 9 e 18 horas, e sábados e domingos, das 9 às 15 horas. Olha aí o fogão, como era. Muito interessante, né? Estamos dentro da casa onde transitou o Roberto Carlos, quando criança, onde ele andava aqui para lá e para cá com sua família. E agora se transformou em um museu que mostra tudo sobre o cantor, né? As fotos aí que estão fixadas nas paredes. E vamos mostrando tudo aí para vocês. Vai olhando aí, vocês podem ir olhando. São fotos de Roberto Carlos em vários momentos da vida dele, né? O famoso Caliambeck, aí com a Erasmo Carlos. Enfim, o texto aí você tira um print para você poder ler. São coisas que Roberto Carlos recebeu e que estão aí na casa do rei, na casa de Roberto Carlos para você ver. As fotos são pessoas conhecidas, pessoas da família, pessoas que tiveram envolvidas aí no seu início, na sua infância. Vai vendo aí, quadros e mais quadros por todas as paredes. Eu estou aqui andando pela casa, mostrando todos os cômodos. Momentos da vida de Roberto Carlos. Olha que legal. Aí está o livro de visitas. Eu assinei aí minha assinatura aí. Aí com esse som aí fica tocando o dia inteiro, música, o tempo todo, né? Músicas de Roberto Carlos. Não coloquei porque problemas de direitos autorais. E aí você vai vendo aí as fotos de Roberto Carlos em vários momentos da sua vida, da juventude, da infância. Olha aí, ele jovem, menino ainda, né? É uma visita à casa de Roberto Carlos aqui em Cachoeiro, a casa onde ele nasceu. Tira um print aí e leia. Olha aí ele bebezinho. Mais crescidinho. Aquelas fotos antigas, né? Aí ele já está rapazinho. Olha aí, que interessante. Vai lendo aí, tirando print. Homenagens. Aí, a máquina de costura, os móveis antigos. Aí está a escadaria que ele via pela janela, a varanda, onde ele podia olhar tudo. Esse piano aí que ele tocava na Rádio Cachoeiro. Aí é a professora de piano. Dona Helena, professora do Roberto Carlos também. Zé Nogueira, que ensinou o Roberto Carlos a tocar. Olha aí, muito interessante, né? Realmente interessante. O regional de Zé Nogueira, foi o primeiro que ele cantou. O regional de Zé Nogueira na ZYL9. ZYL9 era a Rádio Cachoeiro. Olha aí, a mesinha de som da Rádio Cachoeiro da época. Contrabaixo, que o nosso querido Rui Guedes ofereceu. Nessa janela, ele podia olhar toda a rua aí. Eu estou olhando aí com os olhos de agora. Olha a varanda. Essas cores aí são as cores preferidas do Roberto Carlos. Por isso está tudo desse jeito. Você está vendo aí, nesse momento, estamos fazendo essa filmagem, mostrando para vocês as pessoas que, conhecidas de Roberto Carlos. Subimos a escadaria por trás da casa dele. Tem aí esse painel. Estamos agora olhando a casa do Roberto, de cima, não é? Uma visão bem interessante aí que você vê a casa por inteiro. Olha aí, olha a casinha dele. Olha o telhadinho lá. Tudo preservado, é como era. Olha que legal, não é? Casa onde nasceu o cantor mundialmente conhecido, nascido aqui em Cachoeiro de Itapemirim, em 19 de abril de 1941, Roberto Carlos Braga. Estamos encerrando com essa visão espetacular da casa de Roberto Carlos e de Cachoeiro de Itapemirim. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.